E aí galera, e aí? Tô de volta aqui, eu sei que eu tô sumido, peço desculpa, realmente tem pouco espaço pra gravar agora, eu tô gravando com Pedro Cabral, não tá tendo vídeo de stand-up esses dias, mas domingo agora eu vou gravar um vídeo, e pra você não ficar esperando tanto tempo, tanta folga, tanto buraco, fiz um vídeo aí novo, eu invito a amar, se você gosta das minhas ideias dele, de projeto, é uma ideia que tá lá no canal do Viaja Comigo na íntegra, e aqui tem um pedacinho pra você ver se se anima, e vai lá seguir a gente que ainda não segue no canal do Viaja, Inclusive, o Viaja Comigo tá um sucesso, é super legal, a galera tá amando, e agora, aqui, um pedacinho desse novo quadro, eu e o Vitor Amar, inventando programas de televisão e reality shows, se liga e assiste, tá bem legal, valeu? Não esqueci de vocês, tá? Legal, legal. A gente tá com várias ideias aqui pra mostrar pra vocês, e a gente escolheu um tema nesse novo quadro que não tem nome ainda, mas é uma lista, é a lista, o nome do quadro. A grande lista, na real. A grande lista. Nossa, a grande lista. A grande lista. A grande lista de tênis, esse nome é muito ruim. A gente vai ter que pensar num outro nome depois, não tem problema, a gente vai achar. A gente vai achar e vai estar escrito na thumb, quando você vê, você já sabe o nome que você viu na thumb. É, ou não, porque as vezes as pessoas que estão aqui podem não rir em nenhum momento e ficar bem constrangida e começar o Viaja Comigo, né? É, exato, mas o que vale é que você vai estar aí agora e o Vitor Amar, nós vamos trazer cinco ideias de reality show, é isso? Legal, vá com esse reality show e você começa, vai, começa aí. Eu acho que tinha que fazer um reality show de índio. Parece tão perigoso, eu tô com medo de perguntar por quê. Não, é um reality show de índio, a gente pega os índios, assim, os índios pegam de uma aldeia, se for... Seja difícil, antes de você falar a ideia, assim, você não acha que talvez 2021... Essa ideia não dá? Pode pegar, ah, um cara branco quer juntar um monte de índio... Não, mas é uma ideia de programa, se for... Eles vão dar dinheiro com isso. Mas qual é a premissa? A premissa é que os índios vão escolher o novo cacique. Entendeu? Toda a classe vai ter a prova do cacique. Legal, legal. Eles vão acumulando pontos, até aí no final soma dos três meses, que é sempre três meses, né? Soma quem tem mais pontos e aí ele é o novo cacique. Só que a gente vai filmando, entendeu? A gente entende um pouco da cultura, mas a gente... Ah, dá uma sugestão pro programa, entendeu? É só uma temporada. É que tipo, não vou mudar a cultura dos índios. Nada. É só pra quem tá afim. Pra quem tá afim, a gente reuniu os índios, faz três meses, prova do não sei o quê, papá, papá, pesca peixe, aquela zarabatana que é uma merda de fazer. Por isso que perderam pros portugueses. A zarabatana é muito inferior. E até hoje eles não fizeram outra arma. Eu nunca entendi, assim. Tava na hora de se mobilizar, sentar junto, conversar, e perceber que a zarabatana não tem efetividade contra um tanque. Eu acho que é tipo, então, o No Limite, pra quem já tá acostumado. É isso. É isso. Eu te ia chamar na boa. É tipo... É tipo na rotina. Na rotina. Dia a dia. É isso. Come olho de cá, velho. Beleza. Gostei. Gostei. O meu é o musical primeiro, tá? É o... De segunda voz. Eu nem sei ideia, mas já imaginei que tá aprovado. A gente não quer saber qual que é a voz mais talentosa do Brasil. A gente quer saber qual que é a segunda voz mais talentosa do Brasil. Pra quem trabalha com dupla, entendeu? Então, a primeira coisa que eu pensei. Bancada de jurados. Nós vamos ter Marrone, Luciano, Simari Jr. Ótimo, ótimo. Legal, legal. Todo mundo ia ver esse jogo. É bom. E aí, só que que é o lance. Você tem que mostrar que você seria um bom segunda voz pra dupla. Entende? Você vai receber um coach de uma segunda voz. Ele é profissional ali também. Então, seria tipo assim. Quer ver? Fecha o olho. Mais que ser um jurado. Tô de costa pra mim. Vamos lá. Vou entrar agora. Eu sou o participante. Eu viro, eu viro. Gostou? Eu vi. Legal. Já tá 10. Já tá 10. Valeu, valeu. E ganha boa de reagir. Gostou, gostou. Adorei. Adorei. Eu pensei no reality show, que é assim, ó. Eles ficam três meses confinados, sem tomar banho. Legal. É um reality show. Tom, YouTube. É, é. É tipo uma casa com 16, YouTube. Eu não sei. Eu pensei de chamar de Dom João Quinto, reality show. Ou de chamar de largados e largados. Mas eu digo, é que não pode tomar banho. Não pode. Não pode. Tem que entender quem vai aguentar ficar até o final sem tomar banho, sem morrer de não tomar banho, que deve também matar de algum jeito, e sem enxotar os outros da casa. Também. Porque você tenta feder pra enxotar os outros. Porque o cheiro da gente, a gente mata. Aí você tem que ficar bem fedido pra todo mundo dizer, realmente. Você pode sair demais, mas tem mais. O Vitor tá de sacanagem. Legal. E aí eles saem da casa. É meio isso que eu pensei. Aí não tá bem completo ainda. Tu não quer se inscrever? Hã? Tu não quer se inscrever? Ah, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Tu vai do meio forte, Lester. Eu tenho conhecimento. É. Eu gosto de ser um bom jurado. É, eu pensei no de férias com ex, edição viúvos. Aí eu pensei na praia, no centro espírita. Aí eu pensei no seguinte, os malucos estão todos morando dentro do centro, tem uma mesa de médio. Do nada dos médios fazerem, é o cara vai enxergar alguém. E quem será o próximo? E quem será o próximo? E quem será o próximo? Não ia rolar sexo. Não ia. Mas é pra sair do corpo. Eu também tô no podcast. Já que eu tenho um podcast, eu vou falar isso, né? Eu tenho vários podcasts agora. Eu tenho o Minhoca Rádio Show. Que é maravilhoso. Estamos fazendo um programa diário. Aqui também. Aqui no Clube do Minhoca. Não, aqui não é o Clube do Minhoca, mas aqui é do lado. O Minhoca Square, né? Complexo Minhoca. Complexo. Toda a malha viária do Minhoca. O Bruno Romano inventou um nome tão engraçado pra isso agora, mas não falta que é inglês eu não vou conseguir falar. Enfim. É o vale do silício da Minhoca, sabe? E aí eu tenho também o Viaja Comigo, que é um podcast com o Vitor Armar, que é um amigão meu. O Maurício Cisleiro também, pra vocês conhecerem. E a gente tem um podcast de, tipo, a gente joga um RPG com a pessoa, aqueles jogos que tinha antigamente, só que é da vida da pessoa, sabe? A gente começa a contar uma história, e daí a pessoa vai vendo como é que as reações dela na história. Eu tenho muito orgulho desse projeto, porque ele é bem diferente. É maravilhoso. Fora isso também, aí tem meu canal no YouTube, você procura lá, aí eu tô no Comedicentro e tamo... Ah, tô no Pretinho Básico também. Ah, você tá no Pretinho Básico. Tô, o Pretinho Básico também é um programa de rádio e podcast do Rio Grande do Sul, muito famoso lá, líder de audiência. Eu sou quantas vezes na semana? Eu sou três vezes na semana que eu faço, tá? Segunda, quinta e sexta, o das dezoito. É isso que eu faço. Hoje não é quinta, não, né? Graças a Deus que não é quinta hoje, que hoje é quarta. Graças a Deus que eu... Senão eu tinha perdido. Senão eu tinha perdido. Graças a Deus. Então me escuta lá também, tamo aí.